Quer dar um rolê comigo, suas amigas planou que eu sou envolvido E joga a bunda pro ar, a navia no automático, agora tu vai sentar Quer dar, quer dar Salve rapa, iniciando mais um vídeo Bom rapaziada, já deixa o seu like, firmeza Mano, já estamos começando o vídeo aqui com a chave, tá ligado? Parecendo o PP da AVS, meu chapéuzinho do Panamá, tá ligado? Então rapaziada, vem aqui nesse vídeo pra mostrar mais uma conquista aí pra Mubizinha Firmeza? Até agora só tá me dando desgosto, mas vamos que vamos Devontar a cabeça e seguir em frente, entendeu? Vou voltar pro canal, pode ir pra... Muito obrigado a todos que me mandam mensagem lá no Insta Não vou desistir da Mubi, não vendo mais Eu prometo pra vocês, não vou vender mais É... eu quero ficar com ela, porque o dinheiro que eu tô investindo eu sei que eu não vou conseguir mais É... agora só que até que o Guinti nos separe, firmeza Então rapaziada, eu vou arrumar ela Pode ir pra... e vou ficar com ela até eu lançar minha moto Vou ficar com as duas, entendeu? E mano, não vou vender mais ela Eu vou ficar uns anos com ela aí, firmeza E rapaziada, é o seguinte É o seguinte, mano Comprei mais uma conquista pra Mubi Pode ir pra... pra quem não sabe ela tava com um escapamento silencioso, ainda tá, né? Um da Suzuki Então, mano, tipo... Tá da hora Mas ao mesmo tempo não está Tá ligado? É... não é meu aquele escapamento É... eu troquei o meu escapamento de moto pro mano Tá? É... e peguei um... um que eu queria muito, mano Muito, muito, muito mesmo Mano, ele tem um barulho de bróis, rapaziada De bróis, mano Nossa, muito da hora, velho Muito da hora esse escapamento A quem não sabe esse escapamento é original daquelas Mubis cinquentinha Quatro tempo É... O barulho dele, rapaziada, é igual daquela Mubizinha azul, mano Que eu gravei um vídeo com ele Que tem uma frente de 160 e tal Então, igualzinho o barulho, rapaziada Vocês vão gostar demais, entendeu? É... rapaziada Antes de eu mostrar o escapamento pra vocês Eu quero que vocês deixem o like Beleza? Se inscreve no canal E... mano, vamos seguir em frente Vou voltar com os vídeos E... também, mano Já vou avisar pra vocês o que eu vou estar fazendo na Mubi Até agora só foi desgosto com ela Entendeu? Mas vamos seguir em frente E... E vamos deixar zera Beleza? Rapaziada Tava zera ela Só que andou... Acontecendo algumas coisas aí com ela Não sei, mano Nossa, é azar atrás de azar Quem não sabe, comprei o retrovisor pra ela Comprei a frente todinha Comprei... Comprei painel Comprei farol Nossa, foi tudo, rapaziada Tudo, tudo E, mano O que acontece? É... Infelizmente Acabou que... Zoou Praticamente tudo Não sei como Pode par... É... Rapaziada Como foi, mano? O eixo, mano Zoou sozinho Tipo, eu vou falar o que tem pra fazer nela, tá? O eixo da roda traseira, mano Espanou, rapaziada Tá espanado É... Então... Tá zoado Vou ter que trocar Confirmeza? Vou ter que trocar o eixo Vai ter que trocar a bucha da relação E os esticador da roda Mano, vai deixar tudo zero já Porque a corrente não para de cair Já tô cansado de sair de manhã aqui Vai trabalhar e colocar a mão na graxa E é foda Tá ligado? É... Agora ela vai ficar nova Vai ser que na moto Sair todo dia Andar todo dia E não vai quebrar Vocês vão ver É... Rapaziada Mandei ela pra fazer a parte de cima do motor Pra quem não sabe Zoou a parte de cima E... Mano Ficou carinho pra arrumar Mas... Fazer o que, mano? Deixei lá pra arrumar ela E... Rapaziada Zoou a frente, tá? Zoou o painel O farol É... E o retrovisou Mano, como zoou? Rapaziada Eu caí no grau Ah, mas como você caiu? Rapaziada Tava querendo aprender um grau novo Tipo Já tô mandando uns cortezinhos bonitinhos Tá ligado? Não tô mandando aquele corte Nossa Pá, absurdo Não Eu tô mandando uns grauzinhos bonitos Tá ligado? Perna cruzada Pé na alça Tô mandando Mas não tô mandando É grau tipo Indecida Pra mandar corte Tá ligado? Porque eu não sei, mano Tô treinando pra isso Pra ficar bom É... Infelizmente Eu fui reinventar de raspar E na hora que eu desci Ela, mano É tipo Na hora que eu desci Fui raspar Ela deu tipo Uma quicada Na hora que raspou Fez Aí Deu uma quicada Assim raspando Aí eu falei Vixe, mano Não volta Aí eu fui soltei Rapaziada Pulei dela Fiquei perto Tá ligado? Pulei dela Aí ela Foi assim Tipo Ó Tá aqui ela Eu vim Empinei Aí ela tipo Eu acho que foi rápido demais Aí eu pegou um buraco Eu fiz assim Aí eu soltei, mano Fiquei em choque Soltei Aí ela foi assim Raspando assim Aí tipo Ela deu tipo Um tranco E voltou assim E continuou andando Sozinha, mano Sozinha Piloto automático Sozinha Aí tipo Eu acho que ela tava De terceira Aí ela começou a morrer Sozinha assim Aí eu dando risada Em vez de ir buscar ela Não Aí ela foi E tombou assim Aí quebrou Retrovisou, mano E o painel Quebrou as travinhas Que vai embaixo Que trava naquela Mesinha de ferro Quebrou O que eu vou tá fazendo? Vou tá abrindo o painel Vou tá colando Com o Durepox Por dentro Passar um super bond Por fora E já era, mano Aí não tem como Quebrar mais Já é a segunda vez Que aquilo quebra comigo Eu passei super bond É Porque é muita vibradeira Tá ligado? E Mano Vou deixar zero Aí rapaziada É O que mais eu vou fazer Nela? Assim que ela sair da loja Ela já estiver Suave Aí eu já vou gravar O vídeo pra vocês Colocando o painel É Apertando a mesinha Que eu vou ter que apertar Que tá zoado Eu acho É Colocar o farol E colocando o paradama Que eu vou comprar Beleza? Aí depois disso Rapaziada Eu vou levar no mano Que faz solda Que aí ele vai colocar Um bagulho pra mim Mano Esse negócio vai ser um especial Pode ir pra Não posso tá falando agora Vou pôr na traseira Conseguir arrumar o motor E também O que mais eu vou fazer Nela rapaziada Eu vou dar todos os spoilers Mano Porque Tipo Vocês aqui mano São os que me acompanham Vou tirar o retrovisor Vou levar ali pro rapaz Ali que manja É o vidraceiro Ele vai quebrar o vidro Do outro lado E vai pôr os dois vidros Novo Ele cobrou dez reais Pra fazer isso pra mim E tá supimpa Mano Vai ficar Novo Beleza? Bom rapaziada Eu vou tá mostrando Escavamento aqui agora Pra vocês Bom Escavamento é esse aqui Tá vendo? Escavamento é esse aqui Tá zeradinho mano Tá zeradinho Em compensação Esse aqui lado é cromado Eu vou tá pintando ele Porque tá meio zoadinho Esse bagulho Mas mano Esse aqui é de menos Porque esse escavamento aqui É caro É caro 140 pau Um escavamento desse Tô suave de pagar isso Troquei logo Eu não queria fazer muito barulho E mano Esse barulho aqui é de bróis Rapaziada Esse escavamento Parece de bróis Barulho é de bróis Certeza mano Ele faz o barulho igualzinho Igualzinho rapaziada Cês viram lá no vídeo Que eu gravei com o moleque da Azul Mano Barulho é igualzinho Agora eu não sei se ele fez um furo aqui Ou aqui Sei lá E ele colocou um arruelo aqui Ele fez um furinho Pra fazer esse barulho Vou tá pedindo pra ele fazer Ó o WhatsApp Chamando Mas tá suave Vou tá pintando esse escapamento Vou tirar esse aqui né E vou pintar E vai ficar novo Pode ir pra rapaziada Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo pesado pra vocês Terça-feira Mobi tá Nas pistas Já vou deixar zero Rapaziada Se Deus quiser Vai ser só grau E mano Não vou ficar tumultuando muito mais com ela Porque mano É tipo Cortei muito de giro Com essa mobilete Mano Eu acho que foi por isso Que usou a parte de cima E é nóis mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo E tamo junto Deixa o seu like mano Deixa 300 likes nesse vídeo Peço pra vocês Essa ajuda Firmeza E muito obrigado a todos Mano A todos 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 Que me ajudou Firmeza Tamo junto Rafa Fui Tchau Tchau